Esse é o momento que você ganha da outra miss? Gente, que vestido lindo, vermelho, achei que você ia estar de azul. Meu Deus! Ah, eu trouxe essa estratégia também, a minha visão que eu estudei anteriormente. Ah, você estudou. Eu sei que as cores, elas também ajudam, influenciam muito. Então, durante entrevistas, sempre procuro utilizar tons de azul, verde, que são cores que te trazem uma confiança, que o jurado vai te analisar e vai sentir uma serenidade, algo bom. E aí, para isso, eu também trago também na maquiagem. E o vermelho? Veio para jogar fogo no jurado. O vermelho quis realmente trazer a atenção final, porque durante todo o confinamento, eu trouxe cores que traziam para cada situação. A minha entrevista, eu usei tom de azul com preto, para trazer serenidade e serenidade ao mesmo tempo. E durante outros eventos, a gente teve também um evento no IAT, que foi super bacana, que o nosso coordenador, que é o Fabrício Granito, ele pensou em tudo. Trouxe um conforto, um carinho da organização muito grande. Mas vocês são observadas o tempo todo, né? O tempo todo. Meu Deus! Então, inclusive, durante esse evento no IAT, ele pediu que todas as meninas utilizassem vermelho. Tudo bem, cada uma foi de um jeito, mas assim, eu gosto de me portar sempre com muito foco e seriedade no que eu estou fazendo. Então, eu estava realmente pensando, bom, eu vou ter que dar uma entrevista, eu vou ter que fazer fotos, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que... Está sempre ali naquele movimento. Então, eu fui com... Já que tinha que usar biquíni, roupa de praia, eu usei uma roupa de praia mais fechadinha, com uma saia bem bonita, parecia, assim, uma saia de sereia, um vermelho muito bonito. E sempre muito focada no que eu estava fazendo. Eu ia perder, porque eu ia estar de fio dental. E aí que vem as estratégias que eles ficam analisando. As meninas que vão ficar lá só de biquíni, vão começar a beber álcool, porque onde você está envolvida... Gente, mas amor, não pode beber álcool? Não pode... Até pode, de um jeito elegante. Mas teve um certo momento durante o nosso evento que teve um DJ. Então, a partir dali, eles analisaram. Ok, daqui a gente vai tirar o top 20. As meninas que começaram a ir para dançar, ir até o chão, dançando funk, eles já analisaram. Bom, acho que não vai ser muito interessante estar dentro do que a gente procura. Então, você acha que não modernizou? Eu acho que então não modernizou, não. Porque eu acho que a mulher pode fazer o que quiser. Aí vai contra a nossa pauta. Pode, com certeza. Mas se você está dentro de uma reunião corporativa, por exemplo, eu não vou ficar... Não vou beber uma garrafa inteira de vinho. É a proposta do Miss, você acha que é isso? É, porque você vai estar ali, imagina, representando. Você vai estar em momentos com empresas, em locais corporativos, ou vai trazer pautas importantes. E quando você está em certos eventos que são importantes, inclusive vai estar envolvido ali com, enfim, política também, se você quer trazer esse lado mais, projetos sociais também, você tem que ser um exemplo. Agora, uma Miss que começa... Tudo bem você tomar uma tacinha. Eu tomo elegantemente, sabe? Mas você extrapolar, e daqui a pouco já está dando gargalhada. Eu já entendi, estou brincando com você. E ficar tonto, e cair, e fazer mexer. Na vida, eu não tomo nenhum gole de nada. Então, estou te cutucando mesmo. Estou te cutucando mesmo.